As capas dos jornais ingleses destacaram nesta segunda-feira a declaração do prefeito de Londres, Boris Johnson. No domingo, ele afirmou que vai fazer campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. A declaração representa um revés para o primeiro-ministro David Cameron, quatro meses antes do referendo de 23 de junho sobre a questão. A última coisa que eu queria era ir contra Cameron ou o governo, mas depois de muita dor de cabeça, não acho que eu possa fazer outra coisa a não ser defender o voto pela saída. Boris ressaltou que apoia a saída do bloco, mas não vai participar de debates televisionados contra seu partido. Johnson, membro do partido conservador como Cameron, é conhecido por sua franqueza e aparece como um dos favoritos para suceder o primeiro-ministro. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Mail on Sunday, 48% dos britânicos não querem sair da UE, 33% querem a saída e 19% estão indecisos.